Eu vou falar pra Ana, eu vou falar pra ela, que eu vou dormir aqui, entendeu? E eu vou pro baile. Não, não vai fazer uma coisa dessa. Por quê? Aqui não. Você não é meu amigo? Não, senhor, não sou. Num ponto desse, não. Não? Não, não, vou dar coisa de malandragem pra coisa que não tem juízo. Ah, eu vou lá tocar. Eu vou lá tocar. O quê? Eu vou lá tocar. Eu vou lá tocar. Eu sou DJ, eu toco lá nos baile. Mas ela não gosta que eu trabalhe de DJ. Só que tá precisando trabalhar e eu tenho que ir lá trabalhar, rapaz. O que que você vai trabalhar? De DJ. O que que é isso? Eu coloco música pro pessoal escutar. Você não vem com tramóia por cima de mim, não? Não? Não. Tá bom. Então tá bom. Eu vou lá tocar. Tá.